Vou ensinar dois tipos de cueca. Essa daqui, que é aquela mais básica, que a gente chama de slipper, tá? E essa daqui, que é a cueca boxer, tá? Que ela parece um shortinho. Pra dobrar uma cueca desse tipo, slipper, a gente faz o seguinte, vira ela ao contrário, tá? Aí o que nós vamos fazer? A base de toda a dobra é sempre um retângulo ou um quadrado. Então a gente dobra essa lateral até o meio e essa outra lateral também. Nós fizemos um retângulo, tá? E aí fica muito mais fácil de você dobrar qualquer coisa. Você vem aqui com o fundinho da cueca, sobe e aí faz o seguinte, ó, vira, pega esse fundinho aqui e coloca dentro desse primeiro elásticozinho. Pronto, você fez um pacotinho, onde a cueca pode ficar em pé na gaveta ou até deitadinha mesmo. Agora vamos ver esse tipo de cueca, que é a cueca boxer, tá? A gente também vai virar ela ao contrário. E da mesma forma que a outra cueca, a gente precisa chegar em um retângulo. Então a gente vira essa lateral. E essa outra aqui também. Chegamos em um retângulo, tá? Vamos trazer esse fundo da cueca aqui pra cima, tá? Aí vira. Esse fundinho aqui, ele vai entrar dentro do primeiro elástico. Não precisa se preocupar porque é muita cueca, mas não vai estragar o seu elástico. Basta você não forçar ele. Assim, ó. Tá vendo? Eu coloquei ele aqui dentro. Ele não tá tensionado com a cueca que tá aqui dentro. E ó, virou um pacotinho. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele joinha aqui embaixo, tá bom? Um beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.